então eu já tô até com com falta já do único dos do aph2 a pegar dois é mais potente botei iniciar pega um cabo aí o som ficou sônico mas ficou assim ficou sem potência cara não ficou legal vou botar esse cabo aqui ó é cobre puro isso aqui é uns cobre é que eu coloco no violões nos violões aqui pode ver que ele é bem grande eu tinha ele jogado lá foi cara tem que comprar o carro depois eu lembrei que eu tinha então vou botar esse aqui que vai dar uma distorção boa nele vai ficar legal E aí